Vambora! Tudo nosso, hein? Vambora, meu povo! Festivo o ano inteiro aqui com a sua assiduidade GC, que é fantástica. Vamos lá, né? Vamos pra ilha de Itamaracá com um desfile de qualidade. Buscar as cirandas de Lia. Lá vem ela, nenê de Vila Matilde. Choque deles! Ô, nenê! A Luzonaveste! A Luzonaveste! A Luzonaveste! A Luzonaveste! A Luzonaveste! A profecia se cumpre o vento e canto. Melodias reclamando de Maria Batalena. A Luzonaveste! 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 Luzonaveste! A 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 Luzonaveste! Como a escola vai entrando poderosa, dá a impressão de que a escola não vem assim de qualquer jeito não, viu? Ai, como eu queria estar aí, mas estava no Rio de Janeiro. Tem que mudar esse dia, isso sim, do acesso de São Paulo. Uma semana antes, eu recomendo. Comissão de frente, o sonho da menina Lia. Ela está aí entre seres encantados e as águas do mar. Ela se inspira e mergulha na poesia. Então são seres juntos dela. O que eles estão fazendo com a Lia, minha gente? Aí ó, ela vai dormindo, a menina Lia dorme. Quem disse que foi só no Camisa 2006 que alguém dormiu na pista, né? E ela fica um bom tempo, né? Linda a garota representando a Lia. E este ser de quatro patas, hein, que vai perseguindo, ó. Gente do céu, foge menina Lia, vai embora. A roupa dela está um encanto, não tá, gente? E atrás os componentes, que são os seres marinhos sobre as águas. Nesse tapete que eles vão levando por toda a pista. As fantasias com barbatanas, nossa, estão bem feitas, né? Falta só uma coreografia bem mais encorpada. Sabe aquele sincronismo que a gente sempre fala? Então. Mas eu acho simpática. Buscando Lia onde ela estiver. Buscando Lia onde ela estiver. Esse setor primeiro é todo das águas. Então a primeira ala, mais seres marinhos. Olha que fantasia mais impactante, gente. As barbatanas no costeiro e as cores dos corais. Perfeitamente distribuídas nessas fantasias. A cabeça é como se fosse uma coroa. Eles estão maquiados. Nenê não veio pra brincar em serviço, não, viu? E as plumas chorosas. Dão um toque de mar que o setor precisa. Lindíssimo. Clay e Taylan, primeiro casal. No azul que o azul tem nesse início. A saia dela, galera, não é muito larga na parte rodada. É interessante. Os fazões, as penas, o brilho, o quê? Tudo brilha aí nessa fantasia de talento. Esse azul, hein? Nossa, eles vão apresentando a bandeira de nenê com muita garra. A cabeça dela é toda de barbatanas. Muito bom. O adereço de cabeça, assim como o setor inteiro, são as barbatanas. E é um respeito, não é, esse casal? Que fantasia conveniente, digamos. E bem confeccionada. A apresentação é leve, suave. Ah, eu dou nota 10. As senhoras do mar. Ai, gente. Que que é isso, hein? As baianas, que eu já começo com isso aqui. Palmas, muitas palmas, sim. Porque a escola explode no azul nesse início, numa fantasia tão tradicional, com o degradê de azul e num luxo só, com prata. O turbante fiel de baiana e a alegria delas, hein? Emistiu uma fantasia nível altíssimo. Nostálgicas às nossas baianas. Amei de paixão. E no impacto de todo o azul que a nenê tem, eis o abriá-las às profundezas do mar de Itamaracá, com o Iemanjá ao centro, onde também é a águia. Olha aí na cabeça. Que bela. Que bárbara a ideia. Esse link do símbolo da escola com o Iemanjá é emocionante. O carro todo, azul cor da escola, com destaques, com resplendores, cada um deles, né? Nossa. Um mais gigantesco do que o outro e em tons de azuis diferentes. Muito bom. Muitas luzes com muito encanto. É encantador mesmo esse carro, com várias conchas e seres do mar. Nas laterais, essas esculturas pretas, bem feitas, né? Bem colocadas. Eita carro nível especial. Nem precisava da águia lá em cima, porque ela já vem linkada com o Iemanjá, né? Mas o Fábio traz ela também abrindo as asas, bem impactante. Tudo aí é um impacto. É assim, viu, que se faz águia, entendeu? Abriá-las que a gente se apaixona. Mas o casal, que cores lindas, né? É, em azul e verde, saindo do mar para a mata da ilha de Itamaracá. Tradicional, a roupa parece roupa de anos 90. E é um doce esse casal, honrando a neném. Essa ala verde também é maravilhosa. Com adereços de mão, as matas, os frutos. No centro tem outras fantasias com outros seres. Esse desfile é impactante, gente. Eu tô impressionado. Você vê que não tá ninguém pra lá e pra cá. E essas fantasias das festividades, hein? Nas cores, sim, cores, muitas cores. Na explosão com fitas, que também é muito bonita. E o embalo da escola. Isso é nenê. Bateria que é o folclore. Vem de reis e rainhas. Aprendamos como se faz roupa de fantasia. A coroa acima com as plumas azuis. De uma identidade nenê. Ai, que você fica, mais uma vez falando, encantado. Porque esse desfile é encantador. Amo fantasias, sim, para ritmistas. As estampas, os babados. Fábio arrasou nela, viu? Bateria da nenê, que é sempre quente. Com certeza, uma das mais esperadas. Olha, nos anos 90, início dos anos 2000, ela levantava. Era um sacode no especial. Aqui eu gosto também. Porque o som dos tamborins está presente o tempo todo. O cavaquinho bem alinhado. Bossas? Sim, temos. Nos momentos exatos. Bateria que faz o dela. E faz bem feito. Mestre Matheus Machado, meu filho, você disse a que veio. E é show de bola. Ai, o samba. Eu acho o samba tão gostoso. A gente vai viajando nos braços de Lia de Itamaracá e sua ciranda. Letra simples. Não precisa inventar. E na melodia, como se fosse uma cantiga para ser mais propício. E o Aguinaldo Amaral? Que já tem a marca da nenê, daquele show de sempre. Samba bom. Mas eu queria ver o público indo atrás. Porque a escola tá linda e merece ser ovacionada. Música As fantasias das festividades Nenê dá um descanso no azul. E traz estandartes de um lado verde do outro rosa. E aos poucos vamos entrando nas cirandas maravilhosas de Lia. Música Olha essa de seres estranhos. Que lindo. Essa tá bem contadinhos, numerados. Eu tô assim, sei lá, sem palavras. Com a beleza dessa Nenê 1224. Música Atravessando o mar de fogo. Olha. Olha. Os seres aí com uma casinha lá em cima da cabeça. Em tons de fogo. Olha que graça. E coreografada fica melhor ainda. Materiais leves. É meio trevas e luz da viradora 97. Eu não vi uma fantasia feia até agora. Nenê preparadíssima, meu amigo. Música Segundo o carro, as cirandas. As cirandas de Lia invadindo a Imbi. E a alegoria traz no centro um enorme carrossel. Uma enorme roda atrás, né? Gigante. Um destaque altíssimo que também tá honrando. Muito bonito. E o carro todo são nos tons de terra e dourado. Tem uma escultura que é meio de uma bailarina, né? Escultura de crianças, cirandando. Que bonito. É muito bonito esse carro. Ele é meio vitalino, sabe? Esses tons de terra. E também é bom que os componentes estão bem vestidos. Muitos baladinhos. E todos eles, todas as composições em diversos personagens, vão se movimentando. E faz o efeito melhor ainda na alegoria. Alguns levam bandeiras que vão tremulando. Fica muito bom o efeito. Carro na medida. Com muitas crianças. Com muita coisa pra apreciar. As chitas. Flores. Ah, eu quero contemplar mais. Gosto das senhoras aí, ladeando o carro com saias estampadas. Que carro, meus queridos. Mais um casal pra vocês. Prestem atenção no mestre sala. Esse mestre sala é bom, hein? Nossa. Eles estão bem vestidos também. Simples até, mas funcional. Não tem costeiros. Você vê que no desfile não tem nada caindo. E o casal passa com muita vivacidade. Muita. E a sala de São Jorge, hein? Que eles estão levando nos adereços de mão. São anjos. Fantasia bem opulenta e luxuosa. É um luxo essa nenê aqui. Evolução, pra mim, flui. Mas os jurados viram problemas. Eu vejo uma escola coesa. E essa outra fantasia? Hum. São meio bufões. E esse costeiro com pompons. Tá muito bonito. Diferente. A peruca azul. E você vê que a escola tá acanhada. Não tá. pra lá. Transcrição e limeada Na TV, você vê que poderia ficar trash por causa da TV, mas não fica. Ele encaixa no centro da fantasia do componente, a TV com a foto de Lia. E ele contorna com babados e notas musicais, sem esquecer do azul, sem esquecer de nada. As cistas de Vila Matilde, clan chiques no azul, com essa roupa meio xadrez. Elas são arlequins, é isso? Eu acho que sim. Estão incríveis, estão lindas, uma mais bonita do que a outra. E esse lance que ele traz de penas azuis royal, que vai pontuando o desfile, faz muito bem. A Nenê, do jeito que ela é. A Yala da águia saudando Lia de Itamaracá, não tem segredo. A águia na cabeça, o símbolo da Nenê, as asas nas cores dela. Meio barroca também nas asas, festivíssimas a fantasia, viu? Último carro, a consagração de Lia, o abraço da Nenê, a grande compositora, a grande cantora. Essa mulher maravilhosa, que com muito respeito e muita emoção, traz pra gente muita brasilidade, com a velha guarda, o símbolo da escola, muitos amigos, muita alegria. Carro iluminadíssimo, começou com o azul desfile, termina com o azul também e com a tradição que sua nenê tem. Aí está ela, Lia de Itamaracá, com certeza emocionadíssima, sentada no trono, linda e saudando o público. Como é importante essa artista pra nossa cultura. E essa homenagem é mais do que válida. Tá aí, feliz da vida, passando aplaudidíssima pelo Aímbi de emocionar. O carro também é muito bom, muito bom, com muitas luzes, águias nas laterais, bandeiras e destaques bem inseridos no contexto. A escultura de Lia lá em cima, que bom. E vai encerrando, um encerramento apoteótico pra saudar Lia, que mora na ilha de Itamaracá, ramo de paixão. Bom, Nenê terminou o desfile como uma das favoritas? Eu acho que sim. Por ser a Nenê, né? Você já viu. Claro, tem um peso a mais, porque sabe desfilar essa escola. Se teve momentos de trevas lá atrás, anos atrás, desfiles ruins, em 2024 ela se faz poderosa, forte para brigar mais ainda. Tinha a estrela do terceiro milênio, Colorado, Vila Maria, na cola, mas Nenê tava ali. A apuração. Eu acho essa apuração interessante, viu? Porque muita escola é canetada e a Nenê foi canetada praticamente em tudo, sabia? Evolução 9.8, 9.7, aconteceram, né? Percalços. Comissão de frente, nenhum 10. Interessante, né? Só 9.9. É. Samba, 2.9.9, um 9.8 descartado. Alegoria, 9.9 e teve um 9.8 descartado. Eu acho absurdo. Casal também, 9.9. Harmonia também. Os outros foram descartados. Termina então com Nenê em quinto lugar, 268.7. Que absurdo. Que absurdo. Pra mim, uma das melhores apresentações desse ano. Poxa, pelo menos o segundo lugar, galera. Desde o ano passado, ela faz desfiles pra ser a campeã e não acontece. Tudo bem, as outras não erraram aqui e ali, mas o desfile não merecia essa caneta toda, não. Nenê, mais uma vez, 12.25, você pode ter certeza. Ela vai voltar com mais garra ainda e vai continuando essa pegada pra brilhar novamente e estar no especial que é o seu lugar. Tá demorando, hein? Nenê de Vila Matilde, 12.24. Ai, pra mim, já entra, viu? Como um dos clássicos desfiles que merece estar aqui, na Resenha GC. Um brinde pra ela. É, galera. Nenê de Vila Matilde, 12.24. Com a Lia de Itamaracá, desfile também pedido por vocês. Que desfile lindo, né? Nesse azul todo de nenê que a gente adora. Se inscreva no canal, ative o sininho, like. Seja um membro também. Clique em seja membro que aparece em qualquer vídeo ou mande uma mensagem no Instagram pra gente colocar você no grupo de WhatsApp, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, nem pensar. Eu estou aqui. Eu não gosto desse desfile de nenê. Eu não gosto desse azul que a escola emprega nos carros. Não acho nada demais. Pra mim, demais? E mais opulenta e que merecia o campeonato? Era Pérola Negra, Pérola Negra, Jóia Rara. Pérola Negra que tem colou ou não colou, tá? Depois você confere. Gente, um grande beijo. Vocês são demais. Pérola Negra que tem colou ou não 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 colou. Eu não gosto desse evento. É a Pérola Negra, Pérola Negra. Transcrição e Legendas Pedro Negri